Música Estamos de volta, TV Blog do Gesu, todas as segundas-feiras, a partir das 14h, logo depois do Patrulhão da Cidade, você confere, você assiste aqui conosco um entrevistado, uma entrevistada para falar sobre qualquer área do conhecimento humano, dando qualquer informação, geralmente uma pessoa que é de óbvios para falar, para refletir o trabalho dela aqui em prol da cidade, em prol do Brasil, em prol da região. Um grande abraço para uma telespectadora cídua do programa, que é a Narcisa Siqueira. Um abraço, Narcisa, que faz parte da nossa audiência. O nosso entrevistado de hoje é o pesquisador obdense Evander de Jesus Oliveira Batista, o professor, o neném, como é mais conhecido aqui. Por que esse apelido neném, esse nome neném? Isso é coisa de família, de infância, e ficou o neném. Mas lá na UFPA, lá em Belém, pouca gente conhece, não? Uma vez foi até engraçado, porque a gente ajudou um filho de uma colega nossa aqui de óbvios, e ele teve toxoplasmose, e aí eu disse que ela poderia ir em Belém, levar o menino, que a gente ia ajudar. E ela chegou lá no núcleo de medicina tropical, perguntando pelo doutor Nenê. Não, não trabalha aqui nenhum doutor Nenê. Aí, coincidentemente, eu estava entrando, eu estava chegando, eu disse, ei, sou eu. Aí pronto, virou uma gargalhada, não é assim? Não, não, é o nome obdense, né? É o nome obdense. Você saiu daqui do óbvios muito cedo, né, para ir para Belém, para se formar, que normalmente é o caminho que quem quer dar, ou era o caminho para quem quer dar continuidade ao seu estudo, né, ir daqui para óbvios, para Belém. Como é que foi essa questão, dessa decisão de ir para Belém? É, na época, os meus irmãos mais velhos, os dois mais velhos, já estudavam em Belém. O outro também, os três mais velhos já estavam para Belém, né, e era a rota principal na época. Era pegar o navio da Enasa, né, os três quilos de piracuí, uma farinha e sair para estudar. Batalhar lá fora, né? Então, estudaste aqui até que série? Fiz até a oitava série aqui, no Felipe Patroni. Estudei no São Francisco, a minha escola de coração até hoje. Aí foi estudar em Belém em que escola? Aí fui para Belém, uma escola chamada Padre José de Antieto. E fica em que bairro lá em Belém? Fique em Nazaré. Nazaré. Ficava, mas nem existe mais. E aí? Aí fiz faculdade, de lá já fui para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação, mestrado, já fiquei para o doutorado e assim foi. Mas essa ligação com o Óbidos, como é que não ficou meio distanciada por conta do Rio? Não, nunca. Só na época mesmo que eu fui para o Rio, teve uma época que foi difícil, não dava para vir. Vim apenas pelo falecimento da minha mãe. E era muito difícil vir, né? A gente era estudante, não tinha dinheiro suficiente para estar passeando. E a gente tinha firmado um compromisso de estudar. Então a gente sabia que aquilo uma hora ia passar e aí dava para relaxar. Mas a minha ligação com o Óbidos está no umbigo que está ali no Mondongo. Eu nunca... Pelo menos quantas vezes por ano você vem aqui? Ah, eu venho aqui três, quatro vezes. Por que? E você faz questão de vir? Porque eu adoro Óbidos. Minha terra é aqui, ainda vou voltar para cá. Adoro ir ali de manhã cedo, tomar meu mingau, de banana, de banana. Todos os dias eu faço isso quando estou aqui alto. Essas viagens é para reoxigenar o espírito, as lembranças da infância, ver os amigos? Também, também, também. Com certeza. É importante? Muito, para mim é. Sempre foi, sempre será. A pergunta que eu deixei no ar, Evander, é com relação à questão do grande número, principalmente nesse período agora, recentemente, um ano, dois anos, de pesquisadores deixando o país, procurando outros países, procurando outras universidades, outras instituições de pesquisas, com o intuito de dar continuidade nas suas pesquisas que muitas vezes iniciaram aqui. Por que esse caminho agora que os pesquisadores estão fazendo? Tem duas coisas aí. Uma é, você sempre está acostumado a trabalhar com dinheiro e o país passa por uma crise financeira, isso, inclusive, no nosso meio também, está muito difícil. Para você ter uma ideia, ontem quebrou o ar-condicionado da minha sala, lá do Núcleo de Medicina, lá do ICB, ligaram para a gente, para a gente mandar consertar o ar-condicionado. Então, está mais ou menos nesse nível. Então, você trabalhar com dinheiro é uma coisa, trabalhar sem dinheiro é outra coisa. E não é saindo do país que a coisa vai melhorar. Então, eu acho que é uma questão de tempo. E o Brasil, a gente foi bancado pelo governo, a gente tem que dar retorno para novas gerações, para as pessoas, para todo mundo saber que mesmo em dificuldade, todos podem ser capazes de alcançar o objetivo que desejam. É possível fazer pesquisa séria, importante no país? Se faz muito, se faz muito. Principalmente em que área? Todas as áreas. Aqui no Brasil, a gente tem gente boa em todas as áreas. Essa área mesmo de tratamento para câncer, a área de neurologia, o pessoal da geossciência, conhecido no mundo inteiro. Então, todas as áreas são... O que se percebe também, doutor, é com relação à mudança. Toda vez que muda um governo, ou seja ele mais de esquerda, ou mais de direita, ou mais conservador, ou mais vanguardista, parece que as áreas também da pesquisa sentem esse impacto. Quando não deveria ser as pesquisas, os pesquisadores deveriam, pelo menos, ficar mais... não ficar nesse remoinho, nessas mudanças aí. Por que isso acontece no Brasil? Você é uma impressão minha. É porque o Brasil ainda engatinha a democracia. Todo mundo fala em democracia, mas no Brasil é muito incipiente isso. Você vê, por exemplo, aqui em Óbidos. Vai entrar um pleito aí, está todo mundo falando quem é candidato, quem não é candidato. O pessoal que está na prefeitura, todo mundo já levando para o seu lado ou para o outro. Uns com medo, quer dizer... Isso não era para existir, nem aqui, nem em canto nenhum. O governo, ele entra porque tem que ser feita uma eleição, uma outra pessoa tem que assumir, ou aquela mesma se for reeleita. Mas as coisas básicas, elas têm que estar funcionando sempre, independente de qualquer pessoa que lá esteja. E a pesquisa, o pesquisador precisa ter essa, vamos dizer assim, essa segurança de que ele vai continuar com o seu trabalho, né? Sim, sim. O dinheiro vai continuar fluindo lá para a instituição, para dar continuidade a isso. É, porque isso é importante para a nação, né? Como a escola, a base da escola é muito boa, é importante para a nação. Como uma base de uma boa saúde é importante para a nação, enfim, eu acho. E no Pará, como é que o Pará está nesse contexto de pesquisa? O Pará também é muito bom em pesquisa, né? É a Universidade Federal do Pará. Nós, do Núcleo de Medicina Tropical, desenvolvemos trabalhos fantásticos. Nós temos vários colegas. Nós temos uma outra colega que... Eu posso dizer que é daqui de Óbidos, a Maísa também, que trabalha com pessoas com HTLV, uma linha de pesquisa muito brilhante. Ela faz um trabalho muito importante. Tem publicado artigos científicos fantásticos, né? Estou mencionando a Maísa porque é uma pessoa mais próxima. Mas tem tantas outras boas, assim como a Maísa, que estão na luta. E luta séria, luta de fazer ciência, luta de ajudar os outros. Isso é importante. Qual é o modelo, se você fosse convidado para ser ministro da Ciência e Tecnologia, tá? Qual é o modelo de um país que você acha que o Brasil deveria seguir para não ter esses percalços na hora que muda de governo? Ou o país entra numa crise econômica, aí começa a faltar dinheiro lá na ponta da pesquisa. Qual é o modelo de país que, onde a pesquisa, apesar das turbulências econômicas, ela flui bem, ela não atrapalha o que está se fazendo em termos de pesquisa? Olha, algum país individual, assim, eu não tenho como de falar, né? Mas o modelo é a educação básica. É o governo achar que as coisas só mudam com a educação. E daí vem a ciência, vem o trabalho, né? Vem um monte de outras coisas. Eu acho que... Mas nós temos aí países, Coreia do Sul, por exemplo, que foi sempre um país que ficou amigo lá e de se convenceram que a coisa tinha que mudar com a educação e pesquisa. Em menos de 20 anos, Coreia do Sul se tornou uma potência nessa área. Acho que é questão da seriedade. Israel, já que tu tem esse contato muito próximo, né, com os pesquisadores israelenses, como é que é a questão da pesquisa lá? Como é que é essa valorização? Se existe uma valorização tanto quanto aqui no Brasil? Muito grande. Israelenses investem muito em pesquisa. Muito mesmo. Na nossa área que a gente faz, por exemplo, tem todo um aparato gigante, né? Sempre, agora, eles desenvolvem muito pesquisa ligada com a iniciativa privada. Que é o caso... Porque as diferenças dos países acontecem dessa forma. O Brasil, por exemplo. Todo mundo espera que o governo faça alguma coisa. Mesmo os grandes empresários. Você tem alguém que quer escoar o... Sei lá o quê. Alguma coisa. Ele espera que o governo faça o porto, ou faça a pista de pouso, ou faça a estrada para ele escoar. Ele, como empresário, então, no Brasil, todo mundo espera do governo. Né? E o dia que o governo diz não, todo mundo acha que aquele é o pior governo do mundo. E não é assim. A iniciativa privada, ela tem que dar contrapartida dela. Lá eles fazem muito isso. Boa parte da pesquisa israelense é bancada pela pesquisa, pela iniciativa privada. Aí evita justamente essa questão burocratizante que existe no Brasil, né? Evita a questão burocratizante. O empresário ajuda o país a se desenvolver. Ele não ajuda só dando emprego e levando a bolada de rendimento. Quer dizer, ele investe no país. E isso é bom para todo mundo, inclusive para a iniciativa privada. Em Óbidos existe muito essa questão... Óbidos é uma cidade essencialmente cultural. Existe uma efervescência cultural muito grande aqui em Óbidos. E existe uma efervescência política muito grande, né? Você já tem nome de político. Nenê, se você fosse lançar candidato a político, você já tem um nome aqui muito bom. Nenê, né? É um nome legal. Já pensou em se candidatar alguma vez a ser prefeito de Óbidos? Para Óbidos? Não, não, nunca. Nunca pensou? Um dia eu ainda vou vir para cá e se der eu faço uma instituição de caridade, que nem a vizinha Elza fez aqui na Escolinha. Isso vai ser a minha contribuição. Política não faz parte. Não que eu não participe. Eu acho que eu participo. Eu sou brasileiro. Eu gosto, eu voto. Eu nunca votei em branco, nunca vou votar. Mas eu participar... Não. Levandê, em termos de pessoas aqui em Óbidos, qual é a pessoa que, na tua opinião, pelo que ela representa, tem a cara de Óbidos? Aqui em Óbidos? Acho que todo mundo. Mas se eu pensasse Jorge Ari... Jorge Ari. Eu acho o Jorge Ari uma pessoa brilhante, uma pessoa que adora Óbidos, uma pessoa que... Não diria briga, mas sempre está na luta por alguma coisa boa para Óbidos, né? Tem algumas pessoas que eu admiro muito, assim, que eu gostaria de ser amigo, ou pelo menos de conversar de vez em quando. Ainda não tive a felicidade. Por exemplo, Cláudio Amani, uma pessoa que desde criança eu admiro aquele homem. Tivemos a oportunidade já de entrevistar. É uma... Você precisa realmente conhecer. É, eu acho, assim, que tem... Mas tem outras pessoas, tem uma senhora ali na Santa Terezinha, que toda vez que eu venho aqui, eu estudei com a filha dela no Filipe Patroni, a gente nunca mais se viu, porque a filha foi para Manaus. Mas toda vez que eu chego, ela está lá, velhinha, eu vou lá, dou um abraço. Hoje ela já chora um pouquinho, já está com a idade um pouco avançada, se emociona com mais facilidade. É uma pessoa, assim, que é a cara de óbidos, que ninguém sabe quem é, mas é a cara de óbidos, conversa sobre óbidos, conversa sobre a vida interiorana de óbidos. Nós temos vários. Para finalizar, você está... Tem algum projeto agora, para os próximos anos, fora dessa área da ciência, da pesquisa, assim, que um projeto de vida seu mesmo, assim, como de pessoa? Viver. Meu projeto de vida é viver. Então, acho que é isso, porque as coisas vão acontecendo. A gente ajuda muito aí o menino Jesus, né? Que tira as crianças da escola. Eu acho que está aí... Vou até, não sei se ela já deu uma entrevista ao vivo, a vizinha Elza é uma pessoa brilhante. A vizinha Elza é uma mulher, assim, que eu chamo de mãe, tomo benção, porque eu acho que óbidos inteiros devem tomar benção daquela mulher, porque aquela mulher só tem ideias boas para ela. E é lutadora, tira do salário dela de aposentada, para pagar uma professora, para levar uma merenda para as crianças, sabe? Obviamente tem muita gente ajudando, né? Mas... É uma guerreira, é, gente. Mas ela tem credibilidade para fazer isso, né? Muito, muito, muito. Bunchar um bonezinho para o das crianças dela, né? Muito, muito. Ela é brilhante. Ela é brilhante. Ela também tem a trárea de óbito. Ok. Evander, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. É um prazer em te conhecer. Eu não te conhecia pessoalmente. E sucesso na sua pesquisa. Principalmente essa pesquisa de mercúrio que me chamou muito a atenção, porque eu tive o prazer de conhecer um pesquisador nessa área de Santarém, o doutor Branches, né? E que fez uns trabalhos brilhantes e me deu a oportunidade, inclusive, de entrevistá-lo, de conversar com ele sobre essa questão mercurial. Também nessa questão, envolvendo essa questão dos garimpos, dos peixes, né? Que consumindo o mercúrio e isso passando para as pessoas que comiam os peixes. Bom, quem agradece sou eu pelo convite, tá? E também desejo sucesso para você, para o seu blog, para as suas entrevistas, para os entrevistados que vieram e os que virão. Também deixo meu abraço aqui. E para o povo abdense. Ok. Você não saia daí. Nós vamos rapidamente para um intervalo e a gente volta com o próximo convidado. Um instante só. Um instante só.